Dicas e Dias, o moral de Paratinga Bahia. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. GS, ao som do paridão. Isso é GS no piseiro. Cê lembra daquela menina, a que sentava na beira da esquina? Pois é, ela apareceu. Eu sempre fui louco por ela, e me amarro no jeitinho dela. Pois é, meu coração tremeu. Eu só não esperava, que você já me amava. Sequer, nenhum motivo teu. Mas eu acreditava, no poder das palavras. Que o seu, o seu amor é meu. Vem cá, menina bonita. E me abraça, e me beija, e me aceita. E eu, eu sou todo seu. Deita no meu colo, menina. E olha as estrelas lá em cima. Pois é, meu coração tremeu. Esse é GS. Bora falar de amor. GS no piseiro. Você lembra daquela menina, a que sentava na beira da esquina? Pois é, ela apareceu. Eu sempre fui louco por ela, e me amarro no jeitinho dela. Pois é, meu coração tremeu. Eu só não esperava, que você já me amava. Sequer, nenhum motivo teu. Mas eu acreditava, no poder das palavras. Que o seu, o seu amor é meu. Vem cá, menina bonita. Me abraça, e me beija, e me aceita. E eu, eu sou todo seu. Deita no meu colo, menina. E olha as estrelas lá em cima. Pois é, meu coração tremeu. Vem cá, menina bonita. Me abraça, e me beija, e me aceita. Que eu, eu sou todo seu. Deita no meu colo, menina. E olha as estrelas lá em cima. Pois é, meu coração tremeu. E olha as estrelas lá em cima. G.S. Ao som do paredão. G.S. no piseiro. G.S. Chegou o fim de semana, eu vou ligar meu paredão. Convidar as novinhas pra quicar o rabetão. Chegou o fim de semana, eu vou ligar meu paredão. Convidar as novinhas pra quicar o rabetão. Preste atenção novinha no que eu vou dizer. Preste atenção novinha no que eu vou falar. Preste atenção novinha no que eu vou dizer. Preste atenção novinha no que eu vou falar. G.S. 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 Que que com a mão no paredão. Chegou o fim de semana, eu vou ligar meu paredão. Convidar as novinhas pra quicar o rabetão. Chegou o fim de semana, eu vou ligar meu paredão. Convidar as novinhas pra quicar o rabetão. Preste atenção novinha no que eu vou dizer. Preste atenção no avião que eu vou falar Preste atenção no avião que eu vou dizer Preste atenção no avião que eu vou falar Kika, kika, balança um bumbum no chão Kika, kika, kika com a mão no paredão Kika, 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 balança um bumbum no chão Kika, kika, kika com a mão no paredão Kika, 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 balança um bumbum no chão Kika, kika, kika com a mão no paredão Kika, 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 balança um bumbum no chão Quica, quica, quica com a mão no paredão Vai, desce, vai E a galera do GS vai, vai dançar sim Vai, 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 vai dançar sim Manda pra safadinha Eu tenho uma irmã, uma rapariga, uma mulher E o meu esquema, vou te dizer qual é Tenho uma irmã, uma rapariga, uma mulher E o meu esquema, vou te dizer qual é Minha mulher, respeite meu irmão, sou fã Minha rapariga, tchê, 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 tchá Minha mulher, respeite meu irmão, sou fã Minha rapariga, tchê, 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 tchá Ela é rapariga, ela é rapariga Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher E o meu esquema, vou te dizer qual é Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher E o meu esquema, vou te dizer qual é Minha mulher, espécie e minha irmã, sou fã Minha rapariga, chê, 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 chá Minha mulher, espécie e minha irmã, sou fã Minha rapariga, chê, 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 chá Ela é rapariga, ela é rapariga E ela é rapariga, ela é rapariga Ela é rapariga, ela é rapariga Ela é rapariga, e ela é rapariga Ela é a farica E olha ela, olha ela Filha de papaizinho veio dançar na favela E olha ela, esbanjando sedução Deixou da sua invoque pra curtir meu paredão E olha ela, olha ela Filha de papaizinho veio dançar na favela E olha ela, esbanjando sedução Deixou da sua invoque pra curtir meu paredão E ela bate como um bumbum no paredão Bate como um bumbum no paredão E ela bate com o bumbum no paredão Descendo e subindo, vai descendo até o chão E ela bate com o bumbum no paredão Bate com o bumbum no paredão E ela bate com o bumbum no paredão Descendo e subindo, vai quebrando até o chão E olha ela, olha ela Filha de papaizinho veio dançar na favela E olha ela, esbanja a sedução Deixou da sua invoca pra curtir meu paredão E olha ela, olha ela Filha de papaizinho veio dançar na favela E olha ela, esbanja a sedução Deixou da sua invoca pra curtir meu paredão E ela bate com o bumbum no paredão Bate com o bumbum no paredão E ela bate com o bumbum no paredão Descendo e subindo, vai quebrando até o chão E ela bate com o bumbum no paredão Bate com o bumbum no paredão E ela bate com o bumbum no paredão Descendo e subindo, vai quebrando até o chão Joga, joga, isso é GS Olha o piseiro GS ao som do paredão Vai, vai, vai GS no piseiro A soquejada começou e o paredão tocando As minas tudo me olhando Querendo me conquistar O celular não sai da mão E o copo na boca E o vaqueiro capa louca Vai escolher quem vai pegar O dor é grande, não importa A gente chama na canhota Puxa o rabo, a mão em porta Adivinha quem ganhou Uma novinha, me escuta Sai logo desse imprensado Monta aqui no meu cavalo E vamos ali fazer a mão É monta logo, vai É monta logo, vai Cê vai quicando e rebolando No galope do papai É monta logo, vai É monta logo, vai Cê vai quicando e rebolando No galope do papai É monta logo, vai É monta logo, vai E vai quicando e rebolando No galope do papai É monta logo, vai É monta logo, vai E vai quicando e rebolando No galope do papai CGS É no piseiro A soquejada começou e o paredão tocando As minas tudo me olhando Querendo me conquistar O celular não sai da mão E o copo na boca E o vaqueiro capa louca Vai escolher quem vai pegar A dor é grande, não importa A gente chama na canhota Puxa o rabo A mão e torta Adivinha quem ganhou Uma novinha, me escuta Sai logo desse imprensado Monta aqui no meu cavalo E vamos ali fazer a mão É monta logo, vai É monta logo, vai Cê vai quicando e rebolando No galope do papai É monta logo, vai É monta logo, vai Cê vai quicando e rebolando No galope do papai É monta logo, vai É monta logo, vai Cê vai quicando e rebolando No galope do papai É monta logo, vai É monta logo, vai Cê vai quicando e rebolando No galope do papai É show, papai! Bora, baquerama! Bora, baquerama! G1S, ao som do paridão Forra pra ser bom tem que ser no interior A bota vai chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar O paridão tocando e nós botando pra atorar Forra pra ser bom tem que ser no interior A bota vai chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar O paridão tocando e nós botando pra atorar Eru, 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 o povo gosta do piseiro Eru, 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 o povo gosta do piseiro Eru, 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 o povo gosta do piseiro Poeira levantando, respeito desmantelo Eru, 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 o povo gosta do piseiro Eru, 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 o povo gosta do piseiro Eru, 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 o povo gosta do piseiro Poeira levantando, respeito desmantelo Forra pra ser bom tem que ser no interior A bota vai chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar O paridão tocando e nós botando pra atorar Forra pra ser bom tem que ser no interior A bota vai chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar O paridão tocando e nós botando pra atorar Eru, 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 o povo gosta do piseiro Eru, 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 o povo gosta do piseiro Eru, 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 o povo gosta do piseiro Poeira levantando, respeito desmantelo Eru, 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 o povo gosta do piseiro Eru, 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 o povo gosta do piseiro Eru, 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 o povo gosta do piseiro Poeira levantando, respeito desmantelo O povo gosta do piseiro, hein? GS, ao som do paridão GS no piseiro Vai! Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Mas aqui tá sentindo falta Da cama amarrotada, das roupas pela casa Do cheiro de amor no ar Do cheiro de amor no ar Olha, caiu na madrugada E viu que tava errada E tá desesperada Tá louca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Isso é GS Olha o PZ Eu sei que você fala por aí que não E jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Olha que tá sentindo falta Da cama amarrotada, das roupas pela casa Do cheiro de amor no ar Do cheiro de amor no ar Do cheiro de amor no ar Olha que caiu na madrugada E viu que tava errada E tá desesperada Tá louca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar Olha que tá sentindo falta Da cama amarrotada, das roupas pela casa Do cheiro de amor no ar Do cheiro de amor no ar Olha que caiu na madrugada E viu que tava errada E tá desesperada Tá louca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar GS, ao som do paridão Isso é GS no piseiro Cê lembra daquela menina A que sentava na beira da esquina Pois é, ela apareceu Eu sempre fui louco por ela E me amarro no jeitinho dela Pois é, meu coração tremeu Eu só não esperava Que você já me amava Sequer nenhum motivo teu Mas eu acreditava No poder das palavras Que o seu O seu amor é meu Vem cá, menina bonita E me abraça e me beija e me excita E eu Eu sou todo seu Deita no meu colo, menina E olhe as estrelas lá em cima Pois é, meu coração tremeu Esse é GS Bora falar de amor GS no piseiro Cê lembra daquela menina A que sentava A que sentava na beira da esquina Pois é, ela apareceu Eu sempre fui louco por ela E me amarro no jeitinho dela Pois é, meu coração tremeu Eu só não esperava Que você já me amava Sequer nenhum motivo teu Mas eu acreditava No poder das palavras Que o seu O seu amor é meu Vem cá, menina bonita Me abraça e me beija e me excita Que eu Eu sou todo seu Deita no meu colo, menina E olhe as estrelas lá em cima Pois é, meu coração tremeu Vem cá, menina bonita Me abraça e me beija e me excita Que eu Eu sou todo seu Deita no meu colo, menina E olhe as estrelas lá em cima Pois é, meu coração tremeu Eu sou todo seu Eu sou todo seu Do Paridão E se a fizer, e se a fizer GS no Piseiro Saudade de quando minha pergunta tinha uma resposta E quando respondia oi meu bem na mesma hora Hoje é só oi E tchau Fica com Deus E de vez em quando boa noite Sentimento seu nenhum Te amo e você é mentiu Lembra a gente no começo Da sua língua dando volta no meu peito Sentimento seu nenhum Te amo e você é mentiu Lembra a gente no começo Da minha língua dando volta no seu peito E volta a ser como era antes Que eu deixo, que eu deixo E volta a ser como era antes Que eu deixo, eu deixo O CGS Saudade de quando minha pergunta tinha uma resposta E quando respondia oi meu bem na mesma hora Hoje é só oi E tchau Fica com Deus E de vez em quando boa noite Sentimento seu nenhum Te amo e você é mentiu Te amo e você é mentiu Lembra a gente no começo E volta a ser como era antes Que eu deixo, que eu deixo E volta a ser como era antes Que eu deixo, que eu deixo Manda pra safadinha É show papai E Maria Santinha Era bem comportadinha Não ia pra baladinha E nunca traiu ninguém Um certo dia Seu love saiu da linha E foi trair Mariazinha Aí ela sofreu por cem Ela bebeu, lembrou, chorou Ficou solteira, mas agora superou E Maria Santinha Virou Maria baladinha Com as amigas da rodinha Batendo na palma da mão E Maria Santinha Tá no rolê de pulseirinha Virando logo e na boquinha Dançando com o bopo na mão Ai danadinha Olha só o que aconteceu, hein E Maria Santinha Era bem comportadinha Não ia pra baladinha E nunca traiu ninguém Um certo dia Seu love saiu da linha E foi trair Mariazinha Aí ela sofreu por cem Atenção Ela bebeu, lembrou, chorou Ficou solteira, mas agora superou E Maria Santinha Virou Maria baladinha Com as amigas da rodinha Com as amigas da rodinha Botendo na palma da mão E Maria Santinha Tá no rolê de pulseirinha Virando logo e na boquinha Dançando com o bopo na mão Vai, desce O top dos top Eu vou deixar você embora Mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Chama papai GS no piseiro Faz tempo que a gente tá ficando E o coitado não percebe Uma mulher assim como você Não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama Ele liga, parece que adivinha Quando a gente faz amor Na hora que você tava suadinha Eu te dei uma chupadinha Você arrepiou Eu vou deixar você embora Mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Eu vou deixar você embora Mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Eu vou deixar você embora Mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Eu vou deixar você embora Mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro A vaquejada tá rolando, os paredão já tão tocando As meninas tão descendo e os cabra tão tudo olhando Desce do cavalo pra curtir o paredão Com sabutina de couro, com a caneca na mão Chapeau tá na cabeça e as meninas já tão no chão Desce do cavalo pra curtir o paredão 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 Olha eu não tenho carro, não tenho dinheiro Eu não sou fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara da sala de aula Que escrevia na parede, eu não te amo amor Manda pra safadinhas Jota pra cima Forrozê Tá complicado Dormir sem seus abraços, acordar sem você Ficar sem teu sorriso e não poder te ter Falar de madrugada na cama vazia Tá complicado Eu fico imaginando porque não dá certo E que distância impede da gente estar perto E tudo que eu mais quero é ter você comigo Já faz dez anos que você saiu Não me disse adeus e não se despediu Não me disse adeus e não se despediu Me trocou por outro amor inventado Mas eu não tenho carro, não tenho dinheiro Eu não sou fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara da sala de aula Que escrevia na parede, eu escrevia na parede, eu ainda te amo amor Olha eu não tenho carro, não tenho dinheiro Eu não sou fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara da sala de aula Que escrevia na parede, eu ainda te amo amor Olha eu não tenho carro, não tenho dinheiro Eu não sou fazendeiro que você sonhou Eu não sou fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara da sala de aula Que escrevia na parede, eu ainda te amo amor Nós pode não ser bonito, mas a gente beija bem Nem bom aqui só tem o beijo que é dinheiro, nós um tem E nós um tem, e nós um tem Anda dizendo por aí que eu não sou nada bonito Quem foi que disse que eu ligo pra isso? Beleza, não põe na mesa, todo mundo sabe disso Eu tô solteiro e não tenho compromisso, criticar não me abala, o que eu quero é curtir Só sei que o meu beijo tá dando cor por aí Nós pode não ser bonito, mas a gente beija bem E beija bem, e beija bem De boa que só tem o beijo que é dinheiro, nós um tem E nós um tem, e nós um tem Nós pode não ser bonito, mas a gente beija bem E beija bem, beija bem De boa que só tem o beijo que é dinheiro, nós um tem E nós um tem, e nós um tem Nós pode não ser bonito, mas a gente beija bem E beija bem, e beija bem De boa que só tem o beijo que é dinheiro, nós um tem E nós um tem, e nós um tem Nós pode não ser bonito, mas a gente beija bem E beija bem, e beija bem De boa que só tem o beijo que é dinheiro, nós um tem E nós um tem, e nós um tem Pra tocar no paredão, papai Eu prometi não mais te procurar Mas hoje não é meu dia de sorte Achei sua foto no meu celular Não te esqueci, me diz como é que pode Você me tirou do coração e eu não te tirei da mente O álcool não apaga a saudade da gente Amor, amor Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer Já que me ensinou a beber, já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor como é que faz pra te esquecer Manda pra safadinhas Bem-vindo, fique à vontade, aqui é o interior Terra de gente bonita, que tem seu valor A gente não tem besteira, a gente chama na pressão Aqui tem foda e verdade aumenta o som do paredão Bem-vindo, fique à vontade, aqui é o interior Terra de gente bonita, que tem seu valor A gente não tem besteira, a gente chama na pressão Aqui tem foda e verdade aumenta o som do paredão A galera do interior é foda Bora tomar uma, bora beber, bora Galera do interior é foda Respeita meu povo que veio da roça Galera do interior é foda Bora tomar uma, bora beber, bora Galera do interior é foda Respeita meu povo que pra curtir não tem hora Galera do interior é foda Bora tomar uma, bora beber, bora Galera do interior é foda Respeita meu povo que veio da roça Galera do interior é foda Bora tomar uma, bora beber, bora Galera do interior é foda Respeita meu povo que pra curtir não tem hora É show Fugue esse ao som do paridão